Ora boas pessoal, daqui Zé Saxofonista e sejam bem-vindos ao segundo episódio da série PES 2015 pessoal. Nós neste episódio vamos ter um jogo frente ao Estoril Praia para a Liga Portuguesa. Mas antes disso vamos aqui a negociações, ver as propostas que recebemos pelos nossos atletas. Bora lá, ver. Temos aqui uma proposta pelo Ricardo Sgaio, vamos ver aqui quem é. Transferência por 2 milhões para um clube, eu nem sei qual é este clube. Eu vou cancelar as negociações, não vou vender o Jgaio. Só se proposta de empréstimo tudo bem, agora vender não. Slavshev, vamos ver o que é que temos aqui. Simeone, Slavshev, transferência, não. Não vou vender. É um jogador que tem 24 anos e pode ser bom jogador. Eu prefiro emprestar. Vamos cancelar aqui isto. E vamos ver aqui. Uri Rosso. Temos aqui uma proposta também. De empréstimo para o Valadolid. E eu acho que vou aceitar. Este clube espanhol pode ser o que o Uri Rosso precisa. E ainda por cima ele é espanhol, eu vou aceitar. Vai ser emprestado ao Valadolid. Chica a bala. Ui. Quem é que quer o Chica a bala? Fluminense, 4 milhões. Opa. Eu vou já aceitar. É que eu nem olho para trás. Pessoal. Vendemos aqui o nosso primeiro jogador. 4 milhões. O Fluminense quer o Chica a bala. Já vendi. Elden. O que é que temos aqui para o Elden? Transferência. 5 milhões. Opa. É um bom valor. É um bom valor. Não sei o que é que é de fazer. Vamos deixar para o fim. Eu já decidi. D.K.P.L. Transferência para o Sampton. Opa. Não sei. Vamos ver. Estou indeciso aqui nestes. Luís Ribeiro. Para o Valadolid. Ok. Vai fazer companhia ao Rosso. Oi. Sim. Aceitar. Não sei o que é que é de fazer ali com o Ellen e com o Capel. Eu sei que são boas propostas. Valadolid. Transferência. Rami e Ravia. Opa. Vou cancelar. Não vou vender um jogador novo. Como o Rami e Ravia. Não sei. Se ele é bom ou não. Vamos esperar para ver. Alisson. Transferência de empréstimo. Opa. Vou aceitar. Vou emprestar o Alisson. Vou emprestar o Alisson. Ryan Gold. Escoces. Transferência. Não. Nem pensar. Este aqui é que não resta dúvidas. Nem pensar vender este jogador. Minimessi. Nunca na vida. Cancelar negociações. Yuri Medeiros. Temos uma proposta aqui de empréstimo. Olha. O mesmo clube que cria o Reinhold. Vou aceitar o empréstimo. Estamos aqui a ganhar bom dinheiro com os empréstimos. E o saco. Quem quer o saco? Vamos lá ver. Vamos importar aqui o saco. Agora pessoal. O que é que eu vou fazer. Com estes dois. Eu acho que vou vender. Vou vender o Eldon. Vou vender o Cabo Verdea no Eldon. Vou aceitar. São 5 milhões. Vou comprar jogadores melhores. E também vou aqui aceitar a proposta pelo Capel. Pelo Sumpton. E bem pessoal. Já temos aqui as propostas aceitas. Vamos aqui avançar no calendário. Mas antes disso eu queria contratar aqui um jogador. Vamos aqui procurar a avançada. E vamos aqui meter este nome. É o Bruno pessoal. É um excelente jogador aqui no país. Mesmo um grande jogador. E eu queria contratá-lo. Agora que vendi o Capel. Posso investir aqui no Bruno. Mais uma vez. Ele já foi do nosso povo. Em tempos. E aqui contra menos mulher. Vamos oferecer aqui. Sei lá. Não. Mas assim não dão. Vamos tentar. Sei lá. Os 4.800.000. Não. 4.900.000. Oi. 5.000.000 não. Ui. Isso é escolar eu não. Não. Já. Vamos oferecer isto. É um contrato. Vou ter aqui 3 anos. O contrato. O que ele da outra vez não quis renovar. Agora é da maneira que renova. Vamos dar aqui o contrato ao Bruno. Vamos ver se ele aceita. Entretanto digam-me aí também nos comentários quais os jogadores que querem com o contrato. Digam-me aí sugestões. Ajudem-me aqui neste mercado de transferências. Ui. Irmã no principal. Não. Vamos avançar no calendário. Vamos ter o jogo posterior praia. É para jogar. Vamos jogar. O tapete de saída. Exatamente. Vamos ver só o plano de jogo. O plano de jogo. Vou aqui só dar um cortezinho pessoal. E bem pessoal. Aqui está a nossa formação. Slimani na frente. Nani. Carrilho. Adriano. João Mário. William Carvalho. Jefferson. Naibizarra. Paulo Iberi Cedric. E Rui Patrício. Na baliza. Como capitão de equipa. Eu vou jogar em 4-3-3. Como estão a ver. E então vamos iniciar este jogo com o Estoril Praia. Nós viemos de uma derrota com o Tottenham. Num jogo amigável. Por isso temos que nos redimir. E ganhar este primeiro jogo da liga. E conquistar os 3 pontos. E vamos lá então começar o jogo. Naibizarra vai passar para Jefferson. Olha o contrato do Sporting. Vai Jefferson. Olha o brasileiro. Vai com a bola. Atenção. Pode ser perigoso. Eu do Sporting. Está a ameaçar. Pode ser. Pode ser. Golo. Vai atirar. De lá está ali. Ainda tem Nani. Nani. Remate. Defesa do Wagner. Olha o William agora com a bola. É um senhor. É um senhor William. Vai levar Carrilho. 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 Vai tentar o remato de Carrilho. Para fora. Vamos lá. William. William vai passar ali para Jefferson. E bem pessoal. Acaba assim a primeira parte. Não houve grandes oportunidades no jogo. Tivemos. Penso que duas oportunidades. Eles não foram à baliza ainda. Mas vá. Vamos lá. E bem pessoal. Vamos iniciar a segunda parte. Rola a bola. Fazer uma régua. Vai passar para Diogo Amado. Diogo Amado. O que vai fazer? Vai passar para Andressão Luís. Já forçando. Está a badromir. Mas depois vai lá fazer o corte. Mas em falta. E depois já vai ser o cartão. Cartão. Penso que amarelo. Sim. Cartão amarelo para Jefferson. Justifica-se. Foi uma falta marcadora de cartão. E não há nada a dizer. Olha agora Slimani. Olha o Islam. Olha o Islam. Olha o Internacional Angeleno. Olha o Islam. Vai dar ali. Em carrilho. Carrilhão. Está cansado. E trabalho em falta. Livro perigoso para o Sporting. Vai ser Nani a bater. Vai Nani. Matou. Defesa. Matos fraquinho Nani. Olha o Asturil agora. Procura sair. Pouco atrataco. Procura caberá. Vai passar para Cleber. Olha o Asturil. Este avançado brasileiro é muito bom. Olha Bruno Lopes. Tem a bola. Vai com a bola. Vai passar para quem. Para Vavancos. O grande passo do Asturil. Olha o corte. Saber que pode ser. Pode ser. Pode ser. Vavancos. E tira na bizarra. E bem pessoal. Vou fazer aqui uma alteração. Vou tirar o João Mário. Vou meter o André Martins. Vou tirar o Adriano. Vou meter o Monteiro. E vou tirar o carrilho. E vou meter o Esgaio. Vamos ver o que é que isto vai dar. Olha agora o contra-ataco Esgaio. 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 Pode ser perigoso. De quem que lá está. Está lá. Tirou. Por cima. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Pessoal. Empatámos. Resultado péssimo para o Sporting. Seguinte. Péssimo resultado. Jogos da jornada 1. Braga 2. Rio Abo 0. Estoril 0. Sporting 0. Gil Vicente 2. Guimarães 0. Marítimo 0. Setúbal 2. Estamos em décimo lugar. Péssimo resultado. E vamos ter aqui um jogo de Champions League. Vamos ter aqui um jogo. E recebemos umas propostas. Alguma atualização nas transferências. É o Bruma. Vamos dar contrato aqui ao Internacional Português Bruma. E eu sinto-me obrigado a fazer este jogo com a Fiorentina. Porque pessoal. Perder o primeiro jogo do campeonato. É muito mal. E eu quero fazer este jogo com a Fiorentina. E quero ver se ganho o jogo. Vamos lá. Próximo jogo. Este episódio vai ter dois jogos. Bora lá pessoal. Plano de jogo. Vou deixar estar assim. Nem vou mexer. Nem vou mexer no plano de jogo. Conta pé de saída. Bora lá. Ele aqui está no número 14 ali à frente. E aí rola a bola. Olha Valero. Valero vai fazer o passe. Está sozinho. Está sozinho. Está sozinho. Está sozinho. E o gol da Fiorentina. E aí defesa. Isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer. Mário Gomes. É perigoso. Olha a Fiorentina. Olha grande corte. Grande corte de Jefferson. Vamos lá Jefferson. Olha o brasileiro. Ele vai levantar a cabeça. Vai fazer um passe ali para Adriano. Troca o flanco. Adriano Silva. Olha. Olha. Está à espera ali de quem. Está à espera de quem. Ui que passe de calcanhar. Olha agora o que é que ele vai fazer. Vai passar ali para o meio. Para Nani. Nani. Estavas a dormir. Estavas a dormir Nani. Ai pá que jogada tão linda. Está aqui. Matias Fernandes vai dar para ali para Tomo Ticos. Tomo Ticos. A passar para Mário Gomes. Mário Gomes. Está ali Mauricio na frente. Mauricio faz alguma coisa. Mauricio faz alguma coisa. Mauricio atirou a defesa do Patricio. Português mas é canto. Olha canto para a Fiorentina. Pizarro. 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 Torro Rossi. Para fora. Olha vai para o Aleiro. Aleiro tem boa. Não vai fazer pintinhas. Vai passar para Matias Fernandes. Que mais conhecido. Mati Gomes. Olha agora para Rossi. Rossi. Rossi vai passar. A passar já passou. Olha Mauricio fica nas covas. Mauricio na Bissarra. Grande corte na Bissarra. Grande corte na Bissarra. Joga melhor no pés do que na realidade. Olha o Carrilho. Carrilho. Carrilhão. Olha o Carrilhão. Veste-me esses pés. Serpente de peruano. Olha o peruano. Cora. Slimane. Era o Islã. Mario Gomes. Ui. Grande entrada na Bissarra. Mercedora de cartão. Grande entrada. Queijo é pardo. Cartão amarelo. Estou por escolar. O que é que tu queres? Opa. E acaba assim a primeira parte. Fiorentina 1. Sporting 0. Segunda parte. Temos mesmo que ganhar jogo. Ui. E agora o Alien vai tentar fazer o corte. Não consegue. É perigoso Rossi. Olha Rossi. Olha o número 22 da Fiorentina. A passar ali o passe para a Pascoal. Mas está lá a jogaio. Ricardo. Os gaio muito seguro esta noite. Olha o Carrilho. Carrilho. Tem o William. Tem o William. Tem o William. Tem o William. Este jogador é uma classe. 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 Estás fora de jogo. Ai foi eu. Estás fora de jogo. Iii. Que perigo. Matias Fernandes. Matias Fernandes. Olha agora, não está ali, não está confusão, olha a Íslam, olha a Íslam, olha a Íslam, partiu todo o Íslam, partiu todo, grande Íslam, Suleimani, olha que arrelhão, uau, uau. Tomado, o Gomes, o Mario Gomes vai fazer o passo, mas está lá o André Martins. Não dá, não dá. Matias Fernandes está muito desgastado, o gileno, mas mesmo assim faz um passo muito bom para vencer a Rossi. E acaba assim o jogo, pessoal, perdemos 1-0. Resultado péssimo e esperemos que o episódio 3 seja melhor que este. Vamos fazer o seguinte. E aqui estão os outros resultados. Vamos confirmar. E para o próximo episódio, para o episódio 3 da série do PES 2015, vamos ter um jogo para o campeonato. Mas para já diz, nos 3 jogadores foram convocados para as seleções. Bruma entrou para o plantel. É verdade, pessoal, Bruma entrou para o plantel. Vamos passar isto à frente. E aqui diz que vamos ter um jogo contra o marítimo na Madeira. Vai ser um jogo difícil, mas com a vossa ajuda e com o vosso apoio vou conseguir ganhar o jogo. Temos que ganhar, pessoal. Já perdemos muitos pontos. Daqui a Zé Saxofonista. Fui! Fui!